Você sabia que Fátima é um dos lugares mais visitados aqui de Portugal? Se não for do mundo. E aí, você está preparado para conhecer também o santuário de Fátima? Está preparado para conhecer Portugal? Então vem comigo. Primeiro link aí de baixo na descrição. E olha só, hein? Quem veio almoçar no Tibone Steakhouse... Chega, já está dando saliva aqui. É, comei aquele Tibone, né, minha gente? Olha, ovos rotos, feijãozinho, arroz e outro Tibone. Nossa senhora. Esse ovos roto, o Jelly vai gostar, hein? Você vai provar depois? Quero ver. Então vamos, vamos. Vamos que vamos. É só no Tibone Steakhouse, ó. É, rapaziada, para vocês que não são acostumados, essa aqui é a Amanda de vestida. Ninguém está acostumado de uma vez de vestida. O que você vai fazer hoje aí? O que você vai fazer? Fazer o caramelo. Fazer o caramelo para quê? Do pudim. Ela falou, tá bom, a gente vai almoçar fora. Tá bom, ela foi se arrumar. Na hora que ela passou ali na porta, eu... Hum, vou até botar um tênis. Vai ficar... A Amanda nunca se arruma. Aham, pois é, sempre deslixada assim, né? Mas olha só, a Amanda fez a sobrancelha dela. Você nunca repara. Eu reparei, hein? Fez o cabelo. E vai fazer, sabe o quê? Vou falar do meu cabelo ruivo. Cabelo ruivo. E hoje a Amanda vai fazer pudim, isso mesmo, rapaziada. Pudim para duas pessoas. Uma... Até o dono do Tibone falou, olha... Mano, você tem que fazer uns pudim aqui para nós revender. Porque é muito bom. Mas pronto, galera. E o que é mais engraçado? Eu faço. É, ela faz, mas não come. Mas enfim, a Amanda vai fazer agora dois pudim. Um para uma pessoa que é o Big Boss, né? O dono da... Papai. É. O dono da voarmais.com, né, galera? Para quem não sabe, nós temos uma franquia que se chama voarmais.com.leiria que é franquia da voarmais.com. Então, para quem quiser comprar sua passagem aérea para qualquer lugar do mundo, é só entrar em contato aqui conosco aí embaixo. Primeiro link, né? Na descrição. Isso mesmo. Chama Amanda, Lucas, Tatá. Nós estamos lá para te atender, tá bem? Para você que quer viajar para qualquer lugar do mundo, quer realizar um sonho, vem com nós. Ah, tem muitas pessoas também se passando que trabalham conosco, então fiquem muito atentos. Entra em contato nesse número, pergunte se aquela pessoa faz parte da nossa equipe ou não. É, 932-977-399. Esse é o nosso número, tá bem, galera? Essa é para mim mandar um áudio, ou para o Lucas, ou para o Tatá. É isso aí. Então, Amanda vai fazer também outro pudim para a Cristiane lá no Rodrigo. Rodrigo, o mecânico, quem conhece, né? O mecânico do Lucas, o mecânico do Vende Vlogs. Rodrigo, então Amanda vai fazer um pudim lá para a família do Rodrigo. Vamos receber a visita aqui do Jelly, do Big Boss, e depois nós vamos lá... Da Mommy Boss. É, da Mommy Boss. E depois nós vamos lá na casa do Rodrigo, também agradecer ele por ele ficar com o Taylor, a Cristiane ficar com o Taylor, né? Porque o Taylor vive lá, galera. Eu não filmo para vocês, mas o Taylor pede para ir lá. Eu quero Natalita. Eu quero Natalita, eu quero Natalita. Isso mesmo, galera. Então o Taylor... Eu estou limpando a casa, viu, Amor? É, eu estou limpando a casa, Amor. E é isso aí, né? Para você que é novo no meu canal e não me conhece, eu sou o Lucas Telo. Gravo meu dia a dia com a minha família aqui em Portugal. Sei, eu sei, eu sei, eu sei. Você está parecendo um homem-bomba, um Mohamed, um mendigo e tudo mais. Mas enfim, galera, eu vou cortar meu cabelo na segunda-feira, porque na segunda-feira a gente vai partir para Lisboa e vai dormir lá em Lisboa. Até o Taylor falou que você está pelando. É, o Taylor falou que você é marrom e cheio de pelo. Porque você é marrom e cheio de pelo, Taylor, eu mandei uma dessa. Mas pronto, é isso. Eu vou cortar meu cabelo na segunda-feira, hoje é sábado, então tem que aguentar. Gente, eu não lembro que você não escutou, não? É. O meu bebê não gosta de arroz e gasguei. Molhou tudo. Mas é isso, galera. Amor vai fazer um pudim, depois eu vou mostrar para vocês o pudim da Amanda aí. É receita do dia e minha luta. É isso aí. Não é minha, gente. Depois vamos receber a visita. Vou aqui conversar um pouquinho com a visita. E depois vamos lá no Cristiane. E é isso, o vlogão da nossa família. Tamo junto. Vou limpar a casa. Você vai atrapalhar a nossa limpeza, Amora? É isso mesmo que você vai fazer? Chapatear por tudo? Eu não ia comer limpo. Cara, gente, o óleo desceu errado. Estou varrendo a casa. E é, ali, olha, o tantinho de pelo. Bora, bora. É, e eu nunca filmo um rajado, mas rajado está triste, não é assim? O rajado nunca está em casa. E por que essa cortina está aqui? Porque a gente faz cineminha, né? Faz uma TVzinha dessa aí, a gente faz um cineminha aí. Só que, ó, está vendo? Está tudo furado. Gato, né? Vai ter gato. Olha ali, ó. Vai ter gato. Vai ter gato. Porque a Amanda disse que a janela está caindo. Será? Onde é que a janela está caindo, Amanda? Vixe, pior que está mesmo, hein? Caramba. A parede está toda rachada, está vendo, galera? Vou ter que chamar o senhor Rio, hein? Não tinha visto isso, não. Caramba, ele erguiu bastante aqui, ó. Ela está cedendo. Está cedendo, né? Está rachando tudo, galera. Olha aqui, eu coloquei. Aqui dentro dá para ver mais, mas aqui fora nem tanto. Caramba. Para mim era... A Amanda falou, eu quero tirar a TV da parede, não sei o quê, não sei o que lá, que TV vai cair. Mas olha aí, ó, galera, ó. Tudo rachando. Está vendo? Ó, essas moscas chatas. Verão é só mosca. Olha aí, ó. Parede tudo rachando. Bah! Agora que eu vi... O meu medo, está vendo? Bah! Está vindo tudo para cá, e lá fora você vai ver como é que está. Caramba, pior que está mesmo. Vou ter que mostrar para o senhor Rio isso aqui, hein? Ele já acompanha meus vídeos também? Olha aí, senhor Rio. Olha aí, seu João, ó. Olha como está. Está rachando, hein? Deixa eu ver se aqui atrás como é que está. Não sei se essa janela é muito pesada ou se é um árvore. Vixe! Deixa eu ver. Ai, meu cabelo grudou aqui, velho. Ai, está tudo colando agora. Tá pronto. Deixa eu verificar aqui, rapaziada. Deixa eu verificar aqui, galera. Deixa eu verificar aqui, galera. Esse é o quarto de momento, ó. É, pá. É isso. Amanda, a gente está com medo da TV cair aí, porque essa TV aí é mil euros, né? Então não podemos brincar com a sorte. Olha aí, ó. Olha aqui, o carro chegando. Cine em mim em casa. Algum de vocês quero ver. Olha, olha essa preguiça aí, ó. Nós tomamos café. E olha essa preguiça aqui, ó. Eu sou o meu bó. Essa é a minha esposa, não é? Filmezinho de terror. Vai sentir falta. Vai ficar com danadinha. Se faltar aqui do cara. Vai sentir falta. Não, além. Ô, trouxe um pudim, ó. Eu trouxe um pudim. Dá um pedaço para o Sérgio. Aquele pudim top brasileiro que a Amanda fez ali. Ai, que delícia. Eu vou comer pudim, gente. Eu vou comer pudim, gente. Eu vou comer pudim de pinga ali. Não precisa ser a lasanha. Lasanha de pão. Dá pra isso aí. Era um trabalho aí do... É, a lasanha de pão. E eu tava lá com os meus sentados. É. E tem demais perto. É, a Amanda cozinha bem. E agora no último vídeo, deixa eu pôr. Ó, o Rodrigo tá aí. Tamo conversando. Tá dentro da sua geladeira. Vai lá pegar, vai lá pegar. E eu esqueci de filmar. A hora que o Jelly foi ali em casa, filar a boia, comer o pudim. Esqueci. A gente tava conversando em várias... Não, várias ideias. Ele fez oração pra mim e tal. Deixando tudo de bom. Conversando sobre vários assuntos. E realmente eu tô barbudo pra caramba, né? Quer um pouquinho, hein, Sérgio? Tô lá nos Estados Unidos, né? Tô de pressionar os marroquinos. Tá vendo, né? É um muçulmano. É um muçulmano. Marroquino. Marroquino, olha aí, ó. Porque a gente até ganhou meses. Cortaram ela de ir. Para, segunda-feira. Eu vou cortar, tá doido. Cortar a segunda-feira, a barba. Se elas cortaram agora, você já não quer assim mais. É, 15 anos, 15 anos. Quando eu trabalhava no Rio de Sérgio, ele não tinha barba. Quando eu vi aqui, será que seja o mesmo? Eu lá parecia um menininho. 15 anos, galera. Dirigindo empilhador pra um lado e o outro, sem barba. É aquela criança dirigindo empilhador. É assim? Seja o mesmo. É, é, sou eu. É, rapaziada. A Taylor ficou lá na Cristiane. Nós estamos aqui, ó. Cine em mim e a Chino Anavelli. É o jeito dessa cachorra folgada ali. A outra folgada ali. E é a vida, né? Ih, sobrou pudim, hein? Como eu falei pra vocês, o Jelly veio aqui, comeu junto com a Aline. E sobrou isso aqui. Eu acho que vou ter que levar um pedaço lá pro Anderson, hein? Anderson que gosta. Olha aí, ó, quem apareceu em casa. Rajado. No meio do filme da Anavelli, aí ele apareceu. Do nada, galera. Olha aí, ó. Porta abriu, olha ele lá. Comendo. É, pra vocês que verem me visitar. Lembre-se da Kira. Kira. É pequenininha, mas tem muito pelo. Kira, gato. Ô, Rodrigo. Ô, Rodrigo. Tá preparado pra comer o melhor pudim? Que você vai comer na sua vida? Sou pra mim. Hã? O que tu acha? O melhor pudim que vai comer na sua vida? Vamos lá, vamos experimentar. Eu gosto de pudim. E, 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 que que é esses cartões aqui? O Teo, ó. Teilo com cartão black? Que que é isso, hein? Você vai gastar. Pensei que era meu, que cagaço, mas não, é dele. E aí, tá preparado pra comer um pudim? Vamos, vamos lá. Bora? Vamos. É isso aí, rapaziada. É quem sentou pra fazer a campaninha pro Rodrigo Taylor, né? Gosta de um pudim que só... E aí, tá bom? Bom, né? Manda. Parabéns, hein? Ó, top. E, ó, ele não queria falar, mas ele se rendeu um iPhone. E ele era o cara que falou que Samsung era o melhor da vida da face da terra. Papai, eu tô experimentando, né? É coisa boa, vamos experimentar. O quê? Mentiroso, porque não carregar, o iPhone carrega com sem carregar. O iPhone carrega sem carregar, sem o carregador. É, porque lá no McDonald's coloca assim, ó, e carrega, faz incrível. Entendi. É, iPhone é melhor, né, Taylor? Você gosta de iPhone? Samsung também carrega assim, Taylor. Samsung também carrega com sem fio, carrega assim. Tá bem, tá bem. É isso, não vamos discutir. Os dois são bons. Será que o Rodrigo gosta de animal? Olha aí, ó. É Kira, é Simba, é Rajado. Todo mundo vem e quer sentar no colo do Rodriguinho aí, ó. É Kira, já é de casa. É, tamo aqui, ó, conversando. O Rodrigo arrumou o som do carro. Agora meu carro tem som, Rodrigo. Aí sim, hein. Taylor tá aí. Tamo conversando aqui. Amanhã eu vou lá cortar o cabelo meu e do teu. Viu. Viu. Olha a olhada sua mãe. Viu. Viu. Obedece. Eu fudido. Obedece. Olha a olhada, mano. Queimada que é, ó. Não precisa fazer nada. É isso aí. É, cheguei atrasado, galera, ó. 10 e 8. Era pra mim estar aqui 9 e 20. Atrasei o Júnior. Foi mal, Júnior? Ó, pra quem não conhece o Júnior, Júnior é o nosso barbeiro aí. A barbeira e amigo, né, já faz 5 anos. E ele tem uma barbeireia aqui na Rotunda dos Pastorinhos. E hoje ele vai fazer um merchan pra nós aí. Fazer um corte de cabelo naquele pico. Ele tá no telefone. É, o cara nem se apresentou pra vocês. Ele falou, senta aí que você tá parecendo uma indígena. Senta aí, rápido, antes que alguém veja eu ser desse jeito. Vamos deixar, recuperar a autoestima aí, né? É, a dignidade. A dignidade do gado. É uma depressiva, né, meu? Não, não, mano. Ele disse que não vai fazer milagres, mas vai tentar o máximo dele. Milagres só com Deus, mano. Aqui eu dou um jeito e tem um cabelo só. Só oratando de novo, né? É. Escadinha, guerreira. Escadinha, vai. Força. Saímos lá do barbeiro, né, Telo? Telo curtou o cabelo. E já chegamos aqui em Lisboa, galera. Isso mesmo, estamos em Lisboa e preparados para a viagem. Né, Telo? Cadê o seu cabelo? Mostra o seu cabelo aí. Deixa eu ver. Toma! Esse raio aí. Telo já chegou lá e falou que quer fazer um raio. E eu? E agora? Me chama de muçulmano agora. Eu não sou muçulmano, cara. Eu não sou muçulmano, não. E aí? Ó. Toma. Ó. Você só está fazendo o muçulmano. Eu estava igual o muçulmano? Porque você era com barba. É isso. Mas agora o papai... Olha lá como o papai está. Olha só. O papai está bonito, Telo. E olha a manda de vestido aí, ó. E amanhã a nossa viagem, Telo. Está ansioso? Hã? Vai viajar de avião? Vamos ali pegar o passaporte do Telo, galera. Isso mesmo. Vamos buscar o passaporte do Telo agora. Bora, bora. É, e novamente quero agradecer ao doutor André por, ó, conseguir o passaporte vermelho do Telo. Fecha aí. Ó. Cadê a fotinha aqui? União Europeia. União Europeia. Olha a fotinha do Telo ali, ó. Que legal o passaporte português, hein? Telo está podendo, hein, Telo? Agora conseguiu, hein? Ó. Bora, bora viajar agora. Segura aqui, vira aqui para mim. Olha aí, ó. Não, do outro lado. Isso, olha só. Vem cá, Telo. Vem cá. Vem cá, cara. Quero te beneficiar. Eita, saúde. Quero te beneficiar por esse passaporte. Beneficiar. Parabenizar. É isso aí. Por esse passaporte. Beneficiar mais da parede. É, eu vou te beneficiar logo mais. É um benefício isso aqui. Tá certo, não tá errado não, né, Telo? Olha o grande benefício. Aguarda aí, amor. Te dá. Agora vamos para casa do Cid. Bora. Toma aqui, ó. Aqui é a sua carteira. E é isso, bora. Olha só onde estamos trabalhando, né? Chegamos aonde nós vamos dormir. Olha só, Camila aí. Vai mostrar a mendiga, né? A mendiga não. Você tá trabalhando. Você tá em casa trabalhando. E eu quero chegar num dia no patamar deles, tá? Ó. Macbook. Ó, o Macbook mais top, ó. Pro e tal. Que isso, hein? Que vidinha, hein? É, olha aí, ó. Aqui é o escritório deles. E cá estamos nós. Cadê o Sidney? O Sidney foi levar a Luna pra passear pra... Tá no horário dela. Tá no horário dela. Tá no horário da cagada. É? Ele sempre faz, tipo, horário, né? Todo dia. Que legal. Oito horas da manhã, no almoço e seis horas da tarde. E às vezes ele vai dez horas da noite, mas depende do humor dele do ano de dia. Depende se vender algumas passagens, né? Se vender, vai. É. Vai pegar amanhã. É isso. Então, olha aí. Vamos ver aqui. Olha só. Tchau. Olha só a vista deles, ó. Que que é isso? A BM do Sidney aí, ó. A minha eu vendi. Tô com laguninha. Tchururú. E o Sidney foi passear aí, ó. No meio aí do mato. Ele anda lá em cima também, ó. Com a cachorra. A cachorra gosta. E é amanhã, né? É amanhã, galera. Lucas, por que você foi um dia antes da viagem? Para Lisboa. Então, galera. Eu vim retirar o passaporte português do Taylor, como vocês viram aí. E também, como eu tô com esse carro aqui. Esse carro foi refeito o motor. Vai que estragava no meio do caminho, né? Então, imagina eu acordar cinco horas da manhã para ir para o aeroporto. E ele estraga no meio do caminho. Eu prefiro evitar a fadiga, né? Deixa aqui meu carro aqui em Lisboa com o Sidney, né? O Sidney tem um espacinho ali, ó. Vai colocar ele ali no cantinho. Se ele precisar andar com o carro, ele anda. Enfim. Olha aí o garotão ali, ó, chegando. Dá um salve. E se ele precisar andar, enfim. Vai ficar ali no cantinho, não vai estrovar ele. E é isso, né? Aí, depois, quando chegar, eu pego de novo e já era. O Sidney vai fazer rali com o meu carro aí, né? Deixa ele. O que você vai aprontar com ele, hein? Subir esses barrancos tudo aqui, ó. Tem uma pista de brilho. Tem uma pista de brilho. Confia. E é isso aí, ó. Coisa boa. Eita. Eita, eita, ó. Toma, hein? Vamos ver como é que vai ser. Torre de batata. Eita. Eita, tá pingando por tudo aí. Olha a cara do Taylor. Peraí. Caramba. Torre de batata. E aí, bora? Só porque eu comecei a filmar, o Sid parou de pintar, galera. Olha aí, ó. Nós trouxemos o... Na verdade, a Amanda colocou aí o... O livro que o Taylor pinta. Ele passa quase o dia todo pintando isso aí, né? Ele gosta de pintar, galera. Olha aí, ó. Aí, a gente trouxe o livro pra ele pintar dentro do avião e tal. E aí, ele fica pintando. E aí, ó. Isso é um filmezinho. E já, já vamos dormir. Já jantamos. Naquele pique. É, rapazes. O Sid está levando nós aí pro aeroporto. Salve, bom dia. Agora, eu com esse cabelinho aqui enjoado, eu sempre faço isso aqui, ó. Agora, ninguém me segura. Quem é o Talibã agora, né? Eles falaram que eu estava... Eu estava parecendo o Talibã. A Amanda está aí atrás. São seis horas da manhã. Seis e meia, quase. Estamos indo para o aeroporto. Eu acho que acordou quatro horas da manhã, vai para o aeroporto. Muita minuto pra chegar no aeroporto. Sacanagem, hein? É mais ou menos isso aí. Não está mentindo, não. E é isso aí. Bora, bora. Com Deus, tá? Boa sorte lá na sua nova jornada, no seu novo país. Valeu, mano. Estamos juntando de novo. Estamos sempre aqui, né? Estamos sempre me dando boleia aí, cuidando dos meus... A gente vai fazer um bolezão. Eu te espero lá, né? É. Você pode. Você sabe que você pode ir qualquer hora. Eu te espero lá. O pai está chegando no Uber... No Uber gigante. Tá bom, então. Tamo junto, mano. Vai com Deus, tá? Chegamos. Valeu, mano. Tudo de bom. É nóis. Tchau, obrigado. É, enfim. Chegou o dia, chegou a hora, chegou o momento. Olha aí, ó. Para você que não sabe onde é que é o terminal da TAP, é ali, ó. Logo ali em cima, tá bem? Vamos lá. Eu não tenho mala para despachar. Ah, é. Vamos ver se o nosso... É pior que nós temos cliente chegando hoje, né? Que legal. E é isso aí. Olha aí, ó. Vamos ali ver se o nosso cliente chegar. Ela vem lá de Belo Horizonte. Deixa eu ver... Nossa, quanto voo, hein? Você está doido. Ó, como vocês sabem, eu não vou despachar a mala, tá? É só mesmo duas de 10 quilos. E na volta, eu volto com mala de 23. É isso mesmo. Vamos fazer umas comprinhas lá. Hein? Está chegando a hora. Vamos passar aqui no raio-x. 8 horas. Nosso portão de embarque vai abrir 8h40. Olha aí, ó. Estamos aqui. Vamos tomar café. Bora. E olha o aviãozinho aí. Eu gosto, hein? Eu gosto de viajar com a companhia TAP, galera. É legal. Os problemas que eu tive, eles resolveram. É, rapaziada. Obrigado por tudo aí. Você me ajudou. Estamos aqui. Vamos embarcar logo mais. Então, até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Um beijão. Fui. Até logo mais. E aí...